Os dois maiores grupos do Parlamento Europeu pediram esta terça-feira o congelamento das negociações com a Turquia para a adesão à União Europeia. No debate no Plenário de Estrasburgo, centro-direita e socialistas contaram ainda com o apoio dos liberais. Guy Verhofstadt disse que penso que há uma ampla maioria que defende o congelamento das negociações para a adesão neste momento. E que seja definida uma série de requisitos para que as negociações possam ser retomadas, logo que a Turquia cumpre esses requisitos. Este tipo de iniciativa do Parlamento Europeu não é vinculativo, mas a aprovação da resolução enviaria um importante sinal político. A opinião contrária tem a chefe da diplomacia europeia, dizendo que se as negociações para a adesão fossem suspensas, penso que ambas as partes sairiam a perder. Em causa está a onda de repressão levada a cá pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, que já avisou cerca de 150 mil pessoas desde a tentativa de golpe em julho passado. A relatora do Parlamento Europeu sobre as negociações com a Turquia referiu que é dever dos membros deste Parlamento de se insurgirem pelo facto de muitos dos nossos homólogos terem sido presos, de 145 jornalistas terem sido presos e de dezenas de milhares de cidadãos afetados não terem apoio legal. O congelamento das negociações, iniciadas formalmente há 11 anos, poderia colocar em causa o acordo sobre o fluxo de migrantes e refugiados assinado em março passado. Em troca de compensações financeiras, o governo turco tem restringido a passagem em direção aos países da União Europeia. Apoio Apoio Obrigado.